Nos preparar para o nosso culto, é esse momento inicial que nós fazemos sempre para estar preparando, acalmando as nossas recitações, nos colocando mais na presença do Senhor. Eu quero começar aqui lendo no Salmo 143, no versículo 8, o salmista diz assim, Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, misericordioso, aqui estamos Senhor, num domingo, no início da semana, para reverenciar, para clamar pelo Senhor, clamar Senhor, pela tua ajuda Senhor, clamar que o teu Espírito Santo faça morada no nosso meio Senhor, que o Senhor esteja presente aqui neste culto, Senhor aqui estaremos Senhor, cada um com as suas lutas, cada um com os seus desafios Senhor, mas nós buscamos a presença do Senhor, porque sabemos que só através do Senhor, nós conseguimos todas as coisas, só através do Senhor, nós conseguimos Senhor Deus, superar as nossas limitações, superar as nossas dificuldades, Pai querido, porque a tua palavra nos garante Senhor, um refúgio diante do Senhor, nós somos formados a tua imagem, a tua semelhança Senhor, e por isso que nós buscamos ao Senhor, o auxílio, somos conectados na Oliveira Senhor, necessitamos da seiva que flui das tuas raízes Senhor Deus, para que nós possamos ter vida, e ter vida e abundância, Senhor nós necessitamos do Senhor, nós precisamos cada vez mais, Senhor nós queremos depositar a nossa dependência, unicamente nas mãos do Senhor, nós não acreditamos em carros, em cavalos Senhor, as nossas forças são limitadas Senhor, e o Senhor é a nossa força, o Senhor é que batalha por nós Pai, e nós queremos nesse início de preparação para o nosso culto, Senhor que os nossos corações sejam cheios dessas palavras, sejam cheios dessa esperança, esteja conectado com esta realidade Senhor Deus, que aqui vamos cultuar, vamos louvar Senhor, vamos entregar ao Senhor todas as coisas Senhor, Senhor nós queremos que o Senhor se agrade deste momento nosso, que o Senhor o receba Senhor, como um aroma suave Senhor Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque o Senhor é o único que pode fazer essas coisas, e nós nos colocamos diante do Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas Senhor, então nós declaramos isso ao Senhor, as nossas limitações Senhor Jesus Pai, e graças a Deus que seremos julgados pelo Senhor, porque o Senhor é misericordioso, a Tua misericórdia nos alcançou, mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor não julga por nossas capacidades, e o Senhor julga pelo Teu amor infinito Pai, bendito seja o Teu Santo Nome Pai, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Teu nome Jesus, te bendizemos nesta manhã Senhor, te engrandecemos, te exaltamos, te entronizamos Jesus, seja bem-vindo Espírito Santo, fique à vontade entre nós nesta manhã Deus, que cada um aqui seja cheio do Teu Espírito Santo, sejamos usados pelo Teu Espírito Santo, para edificar, para abençoar, ó Deus, para exortar, para encorajar uns aos outros, que haja manifestação do Teu Espírito Santo aqui, através de cada um Senhor, que todos aqui sejam usados pelo Teu Espírito Santo Pai, Deus a Tua Palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente Teu Senhor, Pai, que o Senhor encontre aqui nesta manhã, pessoas cujos corações são totalmente do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, encontre aqui, ó Deus, nesta manhã, adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós rejeitamos toda a religiosidade, rejeitamos, ó Deus, em nome de Jesus, que haja aqui, ó Deus, pessoas que venham, que se reúnem, ó Deus, no nome de Jesus, para o adorar, para o exaltar, para o glorificar, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te bendizemos nesta manhã, Senhor, ensina-nos a cada dia a escolher a boa parte, Deus, como Maria fez ali, ó Deus, quando o Senhor estava reunido naquela casa, enquanto Marta estava, ó Deus, preocupada com os afazeres, correndo de um lado para o outro, Maria se assentou aos seus pés, Jesus, ó Pai, meu Deus, enquanto Marta foi criticá-la por causa disso, Jesus falou que ela escolheu a boa parte, e isso não seria tirado dela, ó Pai, Deus, nesta manhã, nós escolhemos a boa parte, Jesus, escolhemos estar aqui, Deus, aos Teus pés, sim, Senhor, rendidos aos Teus pés, com o coração curvado, Senhor, em humildade, Senhor, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, estamos aos Teus pés, Senhor, escolhemos a boa parte, ó, se você puder falar para Jesus nesta manhã, Jesus, eu escolho a boa parte, eu escolho ouvir a Tua voz, eu escolho ouvir os Teus conselhos, eu escolho ouvir as Tuas palavras, eu me rendo aos Teus pés nesta manhã, Jesus, eu escolho a boa parte, Jesus, eu escolho a boa parte, Jesus, Aleluia, 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 Glória a Deus, Aleluia, Abba, Pai, Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, com a Tua graça, Pai, com o Teu amor, Pai, com a Tua fidelidade, Pai, com a Tua bondade, Pai, que as Suas misericórdias, Pai, venham se renovar a cada manhã nas nossas vidas, Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai, o Exu, Pai, aquele que era, que é e que advira, Pai, por isso nós estamos diante do Senhor nesta manhã, Pai, para nos rendermos, Pai, toda honra, toda glória, Pai, todo poder, Pai, quem creu em nossa empregação, Pai, e qual foi, imputado, Pai, o braço forte do Senhor, Pai, saiu de uma terra seca, Pai, não havia nenhuma beleza que nós o desejássemos, rejeitado, Pai, homens de dores, Pai, mas no terceiro dia, Pai, o Senhor ressuscitou, Pai, para que eu, Pai, e o meu povo, o povo que está aqui nesta manhã, Pai, pudesse proclamar o nome acima de todo nome, Pai, de todo o principado, o potestade, o dominador desse mundo, Pai, não há Deus maior, Pai, não há Deus tão grande, Pai, como o Senhor, Pai, aquele que vive e reina, Pai, pelos séculos dos séculos, Pai, a Tua majestade, Pai, o Teu senhorio, Pai, venha sobre nós, Pai, que os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas, Pai, venha acompanhar aqueles que Te buscam, Pai, em espírito e em verdade, Pai, aviva a Tua igreja nesta manhã, Senhor, os levitas, Pai, aqui, Pai, que possam estar preparados, Pai, chorrando rios de águas vivas, Pai, dentro de cada um deles, Pai, que eles possam trazer o melhor, Pai, para o Senhor nesta manhã, Pai, toma o pregador nesta manhã, Pai, usa Ele, Pai, usa, Senhor, não há Deus, Pai, igual a Ti, Pai, santo, irrepreensível, Pai, lindo, amado, Pai, justo, verdadeiro, Pai, o grande eu sou, Pai, a brilhante estrela da manhã, Pai, aquele que vive pelos séculos dos séculos, Pai, haja, Pai, haja paz em Israel, Pai, que o Senhor venha alcançar, Pai, corações nesta manhã, Pai, que filhos possam estar prostradas diante dos Teus pés nesta manhã, Pai, te rendendo toda honra, Pai, todo louvor, Pai, Aba, Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor, como é bom, Pai, te render graças, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é eterno, Pai, o Senhor é justo, Pai, o Senhor é verdadeiro, Pai, não há outro como Tu, Pai, eu Te amo, Papaizinho, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, venha, Pai, flua nesse lugar, Pai, tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade, Pai, aleluias, aleluias. Exaltado, Pai, seja o Teu nome, nós Te exaltamos nesse lugar, Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor, Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos sustentado, e nós entramos na Tua presença, Senhor, com ações de graça, com hinos de louvor, Pai, nós o adoramos, Pai, nós louvamos o Senhor, tudo o que o Senhor é, Pai, pelos Seus santos atributos, e nós queremos entrar em Tua presença, em santa reverência, Pai, reconhecendo tudo o que o Senhor é, a Tua santidade, Senhor, a Sua justiça, a Sua plenitude em tudo, a Sua infinitude em tudo, a Sua imutabilidade em tudo, Pai, nós mudamos, mas o Senhor não muda, Pai, o Senhor reconhece-nos em todos os nossos caminhos, e nós queremos exaltar o Teu nome, queremos declarar quem o Senhor é para nós, nós o amamos, Pai, e nós queremos que esse amor seja engrandecido cada vez mais em nosso coração, que o Teu nome seja engrandecido cada vez mais em tudo o que nós fazemos, Pai, em tudo o que nós falamos, que a nossa motivação seja essa, Te adorar, Te louvar, Te reconhecer como o único, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai, nós Te exaltamos, exaltamos o Teu nome, Pai, Pai, nós queremos Te conhecer, Pai, nós queremos entrar em Tua presença cada vez mais para Te conhecer, por experiências, Pai, que o Senhor nos dê cada dia, cada um de nós, ao meu irmão, Senhor, experiências com o Senhor, palpáveis, Pai, sonhos no coração, Pai, visões, que o Senhor enche o nosso coração, Pai, desse frescor, dessa nova unção que o Senhor coloca sobre nós, que é a unção que vai além, Senhor, nós estamos indo além, além como igreja, Pai, além como filhos do Senhor, Pai, então isso que nós queremos é entrar nessa instância de conhecimento, de relacionamento com o Senhor, Pai, de separação para o Senhor, nós somos separados para Ti, Pai, e nós declaramos que nós nos guardamos para Ti, Pai, que nós nos afastamos do mundo, o mundo, Pai, que tanto influencia, o mundo que tanto nos puxa negativamente, Pai, mas nós queremos ser separados e cada vez mais e cada dia mais separados para Ti, nós estamos aqui, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome, para declarar quem o Senhor é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai, e a nossa boca, a nossa boca declarar, e o nosso coração, juntamente com as nossas emoções, com a nossa mente renovada, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, em santidade, em separação, Pai, como irmãos, juntos, Pai, amando uns aos outros, nós queremos nos colocar diante do Senhor, em santa reverência, para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, que o Senhor seja louvado entre nós, que o Senhor seja magnificado entre nós, que o Senhor seja honrado entre nós, nesta manhã, Pai, que nós ofereçamos, Pai, a Ti o melhor, o melhor, aquilo que vem do nosso coração, em espírito, Pai, em verdade, seja engrandecido, seja engrandecido em nossas vidas, Pai, seja engrandecido, Pai, no nome de Jesus, Pai, por Jesus, nós já te agradecemos e te louvamos, Pai, aleluias, amém. Eu quero convidar a igreja a abrir na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 4, eu sei que, muitas vezes, este texto é ministrado aqui, e eu sei também que ele é um dos textos, para mim, mais completos, em relação ao que vamos fazer agora, eu quero que você entenda, e nós acabamos de saudar o Senhor Jesus, nós declaramos que Ele é o Senhor deste lugar, eu gosto muito do Salmo que diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A Bíblia nos autoriza a entender, que Deus nos constituiu como portais, como agências do Reino dEle, como lugar da habitação, para que quando nós levantamos as nossas vozes, com autoridade e portais que somos, para proclamar a verdade dEle, vida é transformada, é gerada, o ambiente é completamente transformado, é isso que estamos fazendo aqui, nós vamos proclamar Ele, porque a palavra é Ele. Diz assim, conheceu Adão a Eva, Gênesis capítulo 4, verso 1, conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e tendo dado a luz a Caim, disse, Alcancei do Senhor um varão. Geralmente a Bíblia, quando ministra nomes, no próprio texto nós temos a explicação do significado daquele nome, assim é por exemplo com os cinco livros do Pentateuco, em que logo no primeiro versículo você tem o nome do livro justificado, assim o nome de Jesus, quando Ele é falado, é dito, o Deus da salvação, vem sobre nós, cada proclamação de nome, assim é feito com Caim, curiosamente isso não acontece com Abel, continua dizendo o texto, tornou a dar a luz um filho, seu irmão Abel, não é difícil entender porque o nome de Abel não é explicado, na Bíblia judaica completa você tem lá, escrito ao invés de Abel, Hevel, H-E-V-E-L, e Hevel significa oferta, significa tributo, outros estudiosos falam Hevel, que significa sopro passageiro, e eu gosto muito da Bíblia de Wesley, onde ele diz que Abel significa vazio, e aqui acabamos de ler que, essa ideia que Wesley proclamava tem muito a ver, porque é vazio aqui, não se fala nada sobre o que significa Abel, o que importa é que ele cresça, que eu me esvazie, importa que ele reina, eu não sou nada, eu fui muito ministrado aqui várias vezes, em cada vez que alguém trouxe uma ministração sobre a fé, recentemente lembro-me que, o Djavan ministrou, e eu chorei, pelo valor daquela ministração sobre a fé, na minha vida, e eu quero que vocês entendam, aqui o mensageiro não vale nada, o que vale é a mensagem, eu proclamo que vocês vão entender, o que eu estou querendo dizer aqui, porque a palavra vai ser ministrada, com a autoridade que só ela tem, vocês vão entender desse vazio, logo em seguida no mesmo texto diz assim, Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra, isso mostra um vazio, porque geralmente os pastores, que são referidos na Bíblia, são homens que se esvaziaram, e aproveitaram o seu chamado pastoral, para diante do Todo-Poderoso, contemplar a presença do Rei, e dizer Senhor, como é que eu vou pastorear esse rebanho, assim foi com Moisés, que foi pastor, quando foi habitar, com Getro, assim foi com Davi, e com José, na sua infância, que foram pastores, pensa a realidade de um cara desse, só com ovelha no meio do deserto, o que é que ele tinha? Ele tinha um nada, um vazio, ele tinha uma chance, de contemplar o seu Senhor, e com ele, entender tudo, passar a régua, todo dia, a Bíblia fala para a gente, não deixar, o dia virar, sem passar a régua, não se põe o sol, sobre a vossa eira, você chegue vazio, diante de Deus, limpo, porque é só com santidade, que a gente encara o Todo-Poderoso, então nós contemplamos, e a primeira oração, que nós devemos fazer no nosso dia, é Senhor, hoje eu quero, ser mais de Ti, e menos de mim, eu quero me ofertar, eu quero que a minha vida, o meu vazio, o máximo que eu posso dar, é o meu coração, não é quanto custa, as moedinhas da viúva, mas o valor, do coração da viúva, não é quanto custa, é quanto vale, esse momento, então eu quero que você entenda isso, e o texto continua ensinando, quando diz, ao cabo de dias, trouxe caindo o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, verso 3, o texto está dizendo, olha, para esse cara, não valia muito, esse negócio, porque ele não fazia disso, uma premissa, ele entregava, ao cabo de dias, não fala quanto, se passava uma semana, se passava um mês, se ele esperava o final da colheita, não é verdade, esse cara, era na base do, ao cabo de dias, quando der, eu vou lá, e aí Deus fala, aqui para nós, Abel, por outro lado, também trouxe, dos primogênios, das suas ovelhas, e, da sua gordura, destaca duas questões, qual era a oferta de Abel, não era ao cabo de dias, não era sem importância, ele sabia o valor disso, e Deus também envia o valor disso, ele sabia, porque ele trazia, dos primogênios, sabe as melhores ovelhas, do rebanho, eram essas, e ele não trazia, só a premissa, ele trazia, a gordura, da premissa, daqui, desse público, já foi testemunhado, o irmão que lidera, a nós, ele disse, eu parei de comer a gordura, porque eu quero, que o melhor, o gostinho, que eu mais acho bom, na carne, seja oferta ao Senhor, é para ele, tá irmão, não estou dizendo, que é para todo mundo, mas se Deus falar com você, entenda, quando você passa, na frente, numa churrascaria, você está sentindo, aquele cheirinho, que os caras vão atrair, sabe o que é, o churrasqueiro, põe uma parte de gordura, em cima da chapa, e fica aquele aroma, agradável a você, assim como você, deve dedicar ao Senhor, o melhor aroma, da sua intercessão, do seu clamor, do seu louvor, a gordura, é exatamente isso, o cara sabia, ele trazia, a primícia, mas não apenas ela, a gordura dela, o melhor, o maior valor, então eu quero desafiar você, nessa hora, a você colocar, diante de Deus, feche os olhos, e pense, quanto vale, essa hora, a resposta, está na Bíblia, diz a Bíblia, no verso 4, ele termina, ora, o Senhor, atentou para Abel, e para a sua oferta, Jesus não olhou, para aquelas duas moedinhas, da moeda, da viúva, ele orou, para o coração, dela antes, aqui Deus, olha antes, para Abel, do que para a sua oferta, o que vale para Deus, é onde está, o seu coração, o que deve ser guardado, segundo a Bíblia, é o seu coração, se você ainda, não entendeu, a motivação, sua, nesse momento, eu desafio você, a buscar de Deus, agora, e entenda, nós estamos, proclamamos, saudando o Rei, eu quero que você, venha, feliz, saudando, com as suas primícias, e com a gordura dela, esse é o meu desafio, minha oração, para que eu entenda, os irmãos, não sabem, com que dificuldade, eu ministro essa palavra, o quanto Deus, tem me ensinado, sobre isso, quero dizer a você, o seguinte, ainda que eu lhe, viver a mim, eu não deixarei, de proclamar, que o meu Senhor, é Ele, o meu provedor, é Ele, a bênção toda, a única coisa, que presta, dentro do meu vazio, é Ele, e é isso, que eu quero proclamar, para a sua vida, que você saiba viver, entendendo, que não trata-se, de quanto custa, mas de quanto vale, o seu coração, para Deus, que você venha, saudando o reino, venha com alguém, feliz por essa hora, por poder ser, cooperador, parte desse reino, pertencente, a esse corpo, cujo cabeça, é o seu reino, em nome de Jesus, Deus te abençoe, louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor, amém, que tempo bom, que coisa maravilhosa, ter que procurar lugar, para as pessoas, se assentarem, neste lugar, como nos alegra, o coração, não o número, mas pessoas, que vêm, adorar ao Senhor, não uma referência, não uma necessidade, quem sabe, daqui a um tempo, de um segundo culto, mas a importância, de saber, que vidas, tem sido transformadas, a importância, de saber, que intencionalmente, nós viemos buscar, ao Senhor, em adoração, para aprender mais dele, amém, aleluias, nós gostaríamos, como igreja, de conhecer, e eu já sinalizei, ali para o diaconato, que tem uma galera, nos visitando hoje, isso é muito bom, eu gostaria, que você acenasse, as suas mãos, eu estou vendo aqui, tá, quem está nos visitando, a perto do Timundo, e da Ângela, eu vou deixar levantar, aqui no meio, tem pessoas nos visitando, os diáconos, estejam atentos, nós como igreja, nós queremos, abençoar você, seja bem-vindo, em nome de Jesus, lá perto da mesa de som, seja bem-vindo, em nome de Jesus, nesse cantinho aí, tem alguém também, nos visitando, aqui do lado do Felipe, mais um casal, nos visitando, nós como igreja, os abençoamos, aqui mais alguém, mais alguém, que não foi identificado, aqui ó, Gilza mostrando ali, lá na última fileira, tem uma galera, eu fui cumprimentá-los, eles estavam no departamento infantil, em reunião, que honra ter vocês conosco, sejam muito bem-vindos, estamos na casa do nosso pai, né Cris? aqui nós ficamos à vontade, muito obrigado pela presença de vocês, e também gostaríamos de conhecer as pessoas, que estão aniversariando essa semana, quem está aniversariando essa semana, você pode vir ao altar, para que nós possamos orar por vocês, ou quem aniversariou na última semana, e não teve oportunidade de vir ao altar, receber oração, também quero convidar, quem está fazendo aniversário de casamento, ninguém hoje, ninguém esse culto, está fazendo aniversário essa semana, sério, ah, Raquelzinha, eu peço as pessoas que venham, venham ao altar, amém, glória a Deus, vocês são muito bem-vindos, ah, que é isso, Lelê, estava aqui te esperando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, venha até o altar, abraçar esses irmãos, aniversário de casamento, alguém? Aniversário de casamento, eita glória, aleluia, coisa boa, Dora e Luciano, vocês podem abençoá-lo, por favor? 30 anos, eita glória, estou nesse rumo aí, Samur, casamento não, Samur, ai que medo, aleluia, amém, amém, abençoe esse menino, Senhor, com a varoa valorosa, mais alguém? Aniversário de batismo, também quero convidar, quem quer vir ao altar, em gratidão, eu tenho algo de Deus, que eu quero ir ao altar, agradecer, você é muito bem-vindo, algo que Deus te livrou, algo que Deus te curou, algo que Deus te abençoou, algo que Deus te respondeu, tem tantas coisas que Ele faz, ao mesmo tempo, mas nós de maneira especial, em reverência ao Senhor, em algumas situações, nós viemos ao altar, Renata formou, o negócio está forte, uhul, glória a Deus, eita glória, de cá a gente fala assim, passou tão rápido, daqui né, não é, você também achou? Eita glória, vocês podem se colocar de pé, como igreja, estender as suas mãos santas, ao altar, aleluia, gente está tão bonita aqui de cima, que tinha que filmar isso, fotografar, que delícia, que unção gostosa, que ambiente maravilhoso, oh, louvado e engrandecido, é o nome do Senhor, aleluia, você consegue alcançar, e sentir a atmosfera, deste lugar, aleluia, aleluia, Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, por tudo que és, por tudo que faz, por tudo que há por vir, nós te agradecemos, te agradecemos, porque o Senhor é fiel, te agradecemos, oh Deus, porque a tua bondade, ela é indescritível, ela é incontável, te apresentamos, oh Deus, cada vida, que está inaugurando, mais uma estação, te louvamos, oh Deus, pelo sopro de vida, pela saúde, pela alegria, pelo sim, de continuar, na tua presença, te louvamos também, oh Deus, por mais aniversários, de casamento, de matrimônio, decretamos e proclamamos, a unção, a cura, a salvação, o renovo, o amor, fome e sede, por tua palavra, colocamos também, diante do Senhor, as pessoas que vieram, te agradecer, por bênçãos, por curas, por livramentos, por conquistas, por portas abertas, por provisão, nós te louvamos, te reconhecemos, e te agradecemos, em o nome santo, de Jesus, você pode declarar, ao Senhor, glórias, você pode, falar ao Senhor, o quanto ele é importante, o quanto nós o amamos, aplauda ao Senhor, com alegria, amém, louvado, seja Deus, louvado, seja o Senhor, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, graça e paz, irmãos, vou chamar rapidamente as crianças, para a gente estar orando, todas as crianças, você que tem um filho menor, quiser acompanhá-lo, não tem problema, nós estamos iniciando mais, um ano, de muitos projetos, de muitas, muitos sonhos, para o Ministério Infantil, muitas coisas já sendo, planejadas, conversadas, organizadas, e você papai e mamãe, fique atento aí, as novidades, as notícias, nós teremos, semana que vem, nosso Volta às Aulas, e a gente tem preparado, algo especial, para as nossas crianças, enquanto eles se achegam, que é muita criança, graças a Deus, nós temos também, uma novidade, para este ano, para o primeiro semestre ainda, que é o nosso berçário, glória a Deus, gente, eu achei que foi fraco, o nosso berçário, para quem não sabe, hoje, berçário e maternal, estão numa mesma sala física, mas o Sóstenes, o pastor da igreja, cedeu a sala dele, que vai ser o berçário, então, nós estamos já, com o projeto, e vamos apresentar, a igreja, qualquer dia desses, mas com muita alegria, no nosso coração, por mais essa vitória, amém, fica de pé, estende as suas mãos, Senhor, nós queremos abençoar, as nossas crianças, mais uma vez, Pai, nunca nos deixe, desatentos, a esse investimento, que é tão importante, Senhor, nos dá foco e atenção, Senhor, para a vida e o coração, das nossas crianças, e nós queremos, Pai, proclamar sobre a vida deles, mais uma vez, que eles não serão, só ouvintes da palavra, mas serão praticantes, serão, Senhor, crentes, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres, que vão fazer a diferença, na sua geração, em nome de Jesus, desde pequenos, vão glorificar o Senhor, com tudo que fazem, com tudo que são, em nome de Jesus, dá a eles, Senhor, a força que vem do Senhor, para viver cada dia, na tua presença, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, esse tempo de administração, os professores que estão envolvidos, toda a equipe, Pai, que trabalha, com tanto empenho, para que eles recebam do Senhor, tesouros, Pai, e nós declaramos, que essas sementes, elas vão receber, Senhor, a água do teu Espírito, e vão frutificar, em terra boa, e vão dar muito fruto, em nome de Jesus, amém, podem ir sem correr, sem correr, vamos andando, vamos andando, eu sou um discípulo, eu tenho um chamado, eu estudo a Bíblia, se você é filho de Deus, precisa estudar, o que ele deixou escrito, é missão da igreja local, ensinar a palavra de Deus, somente assim, podemos crescer espiritualmente, só ouvindo pregação, você não vai frutificar, e não vai alcançar, aquilo que Deus tem, para a sua vida, estamos iniciando, novas turmas, de estudo da Bíblia, a escola de discípulos, é a nossa ferramenta, para levar você, ao conhecimento, cada dia mais aprofundado, da Bíblia Sagrada, e dos decretos eternos, do Rei dos Reis, Senhor de tudo, a fé vem pelo ouvir, por ouvir a palavra, quando estudamos a Bíblia, de forma mais aprofundada, somos nutridos de conteúdo, que gera segurança, precisamos de segurança, para todas as coisas da vida, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças, das palavras da minha boca, nem delas te apartes, eu sou uma executiva, e na empresa que eu trabalho, eu lidero vidas, todos os dias, eu tenho aprendido, com a palavra de Deus, como Jesus quer, que eu sinta, que eu decida, que eu lidere, a palavra de Deus, os seus fundamentos, são aplicáveis, a todas as áreas da nossa vida, a escola de discípulos, me trouxe firmeza, no conhecimento da verdade, você tem a oportunidade, de se inscrever, na escola de discípulos, crescer, e avançar, no conhecimento da palavra, procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, a palavra da verdade, hoje eu te chamo, para estudar a Bíblia Sagrada, na escola de discípulos, a justiça de Deus, se revela, no evangelho, de fé em fé, o justo, vive pela fé, eu sou professora, na escola de discípulos, ministrar, a palavra de Deus, é uma honra, para mim, e é uma oportunidade, para que eu mesma, cresça, e me desenvolva, no conhecimento, da sua verdade, se vós, permaneceres, na minha palavra, sois verdadeiramente, meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, eu também, já estudei, na escola de discípulos, eu sou uma discípula, de Jesus, tudo o que eu preciso, conduzir na minha vida, como esposa, mãe, avó, eu faço, firmada na palavra, eu cresci, estudando na escola de discípulos, hoje eu sou casado, e tenho a minha profissão, e o meu ministério, conhecer a palavra de Deus, mudou totalmente, a minha forma de agir, e de pensar, e eu vou ser, o pai da Manuela, e eu tenho certeza, que ela também, vai seguir, os caminhos do Senhor, você tem a oportunidade, única, de se inscrever, para essa temporada, as aulas, começarão no dia 18, e no dia 20 de fevereiro, aulas no domingo, e na terça-feira, ao final do culto, passa lá atrás, no estande, e em dois minutinhos, você vai fazer, sua inscrição, esse é o tempo, de crescer, tempo de estudar, na escola de discípulos, vem para a escola de discípulos, bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, e eu estou responsável, por toda a logística, de inscrição, da escola de discípulos, e eu tenho algumas informações, eu quero chamar as meninas, e o Rafa, aqui na frente, comigo, por favor, como vocês podem ver, nós vamos ter três turmas, a turma matéria 1, que é para você, que quer se matricular, na escola de discípulos, ano passado, a gente voltou, com a nossa escola, então, já teve alguns irmãos, que já fizeram a matéria 1, fizeram a matéria 2, e vão fazer a matéria 3, esse ano, as vagas, elas são limitadas, e hoje, como a gente vem falando, desde o primeiro domingo, é o único dia, de matrícula, e rematrícula, então, se você, já fez a matéria 1, e a matéria 2, hoje, é o dia de você, fazer a sua rematrícula, ao final do culto, lá com a gente, com nós quatro, e, se você é aquele irmão, no ano passado, que não conseguiu se matricular, porque as vagas, eram limitadas, hoje, é a sua oportunidade, de fazer a sua inscrição, a gente só vai poder, fazer a matrícula de vocês, no final do culto, é bem rapidinho, já teve alguns irmãos, que procuraram a gente, e falaram, reserva aí para mim, coloca o meu nome, eu vou fazer o pagamento, a gente, infelizmente, por causa da logística, a gente não vai poder fazer isso, esse ano, então, é rapidinho, se posicione ali, acabou o culto, procura a gente lá atrás, e a gente vai fazer a matrícula de vocês, o valor das inscrições, é o valor de 60 reais, e está incluso o material didático, é um material aprofundado, feito pelo nosso pastor, e como vocês podem ver, esses são os nossos professores, as turmas, que vão continuar, a matéria 3, nós temos as turmas de domingo, com a Luciene, levanta a mão aí, Lu, às 8h30, a turma da matéria 3, na terça-feira, com o pastor Marcos, e se você vai começar, como novo aluno, você vai ter um professor aí, que é o nosso pastor, Sostenes Mendes, às quartas-feiras, às 20h, então, essas são as informações, qualquer dúvida, vocês podem procurar, um de nós, e nós estaremos lá, para receber vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Bom dia a todos, irmãos, louvado seja o senhor, por essa manhã, nós estamos muito alegres, com a retomada, da escola de discípulos, e de uma forma, muito especial, nós abrimos, essa terceira turma, não havia sido anunciado, muito tempo antes, mas agora, a gente está anunciando, para os que vão, começar, no primeiro módulo, toda quarta-feira, e eu queria destacar, que também é a Cristina, a Cristina vai estar comigo, na quarta-feira, e fica de pé, Cristina, por favor, esposa do Arthur, e ela também, é uma das professoras, da escola de discípulos, que veio para, junto com essa nova turma, ministrar, aos irmãos, aos alunos, e vai ser um tempo, muito especial, muito frutífero, e a gente, se alegra muito, em poder caminhar, com a igreja, no estudo da palavra, o estudo da palavra, é uma formação pessoal, nas questões espirituais, é a base, é o fundamento, e a gente, começa a pensar, a ver, a decidir, coerentemente, com o reino de Cristo, com os fundamentos, doutrinários, do reino eterno, de Cristo, isso muda tudo, nós começamos, a colher frutos, simplesmente, porque estamos, recebendo, da palavra do Senhor, estamos recebendo, dos nutrientes, do reino de Deus, e nós, não temos, muitas vagas, mas, ao final, vai lá, e faça, a inscrição, e você, vai começar, um tempo, muito, frutífero, de estudo, da palavra, obrigado, nós estamos, recebendo hoje, pastor Marco Aurélio, fica de pé, por favor, Marco, também com sua filha, o Levi está aí, Levi, Levi está aqui, fica de pé, Levi, o Levi está aqui, sua filha, Sara, ela é a Sara, e, alguns já conhecem o Marco, são pastores, ele, a Carolina, sua esposa, ficou lá também, a outra menina, a Ana, a Ana Cassula, isso, e eles são pastores, em Rio Pomba, nós os conhecemos, desde que eram pastores, em Guarani, já estivemos lá, com eles, algumas vezes, e são, irmãos muito queridos, estão sempre aqui conosco, muito obrigado, por estarem aqui conosco, nessa manhã, meus irmãos, glória a Deus, irmãos, nós vamos começar, uma semana, de jejum, e oração, logo, vai passar de novo, o aviso, de todas as coisas, e você vai ouvir, esse aviso, mas eu queria, colocar no seu coração, uma semente, um despertamento, para, que a partir do dia 5, de fevereiro, todas as manhãs, a semana toda, nós vamos estar reunidos aqui, vai demandar um esforço, uma mudança, da agenda, da logística, mas você vai ter, a alegria, e vai ter, a graça, de participar, de uma semana, de oração, e jejum, começando, na segunda-feira, dia 5, todas as manhãs, às 6 da manhã, aqui no projeto, no sábado, e no domingo, é de 8 às 9, mas de segunda, à sexta, 6 da manhã, é um despertamento, você pode, pelo menos, um dia da semana, vir, a cada dia, tem uma célula, responsável, você vem com toda a sua célula, e se você pode, mais de um dia, é um tempo de esforço, não é o esforço, do, se empenhar, para Deus ver, e recompensar, é o esforço, de vencer, nossa própria acomodação, nossa carne, ou nossa logística, ou essa imposição, de ritmo, de trabalho, de correrias, e nos rendermos, ao Senhor, em jejum, em oração, será um tempo, muito, muito abençoado, muito frutífero, vai começar, na próxima semana, dia 5 de fevereiro, nesta semana, nós retomamos, os encontros, das células, e na quinta-feira, a gente vai ter, o primeiro encontro, quinta-feira, dia 1º de fevereiro, e eu quero convidar, todos, presta atenção, em quem pode participar, os líderes de célula, não só podem, como devem participar, os que participam de célula, não só devem, não só podem, como devem participar, mas também, devem participar, quem não está, em célula, ainda, então, se você não está, em célula, eu estou chamando você, para estar, quinta-feira aqui, e você vai entender, qual é o plano, de caminhada, para esse semestre, com os pequenos grupos, mas tem ainda, um outro grupo, que é de muita importância, você que, não quer estar em célula, você que, não pode, estar em célula, ou você que, nunca pensou, em participar, de uma célula, quinta-feira, é uma reunião, para você, então, eu estou convidando, aqueles, que não podem, estar em célula, para estar, quinta-feira aqui, também, aqueles, que não gostam, da ideia de célula, eu quero convidar você, para estar aqui, você não precisa, nem se revelar, mas só venha, e, quero convidar também, aqueles, que nunca experimentaram, estar em uma célula, e a gente, vai ter um tempo, muito abençoado, nessa quinta, dia primeiro, às oito horas, da noite, e você é convidado, será bem-vindo, e vai ser um tempo, muito importante, do crescimento, da igreja, louvado seja o senhor, por último, eu quero também, destacar, eu estou fazendo, todos os avisos, pedi tanto, para ser equipe, mas é porque, é o seguinte irmãos, tem algumas coisas, que são muito, muito importantes, serem repetidas, e nós estamos, fazendo as inscrições, dos nossos filhos, para o congresso, firmes, que vai ser, um acampamento, e eu quero, pedir, a você, que pode, participar, da matrícula, ou da inscrição, do custeio, da inscrição, de uma pessoa, que me procure, você pode procurar a mim, pode procurar a Ismael, fica de pé Ismael, pode procurar também o Tiago, fica de pé Tiago, por favor, e está lá na mesa, você pode procurar, um de nós três, eu quero, dar uma oferta, para abençoar, a vida, de algum jovem, ou algum adolescente, que não tem, o recurso total, e talvez, você possa dar, uma, duas, três, não importa, o quanto você pode, que você participe, e assim, nós vamos ter, todos os nossos jovens, e todos os nossos adolescentes, num acampamento, que é um congresso, já é o décimo primeiro congresso, que a gente faz, e que tem gerado, um crescimento espiritual, na vida dos nossos filhos, redunda em maturidade, redunda em visão, para a vida profissional, para a vida familiar, então nós estamos investindo, na vida dos nossos, jovens e adolescentes, de uma forma muito pontual, talvez você tenha, uma amiga, um amigo, que nunca participou, e você pode convidar, e nós queremos ter ali, um grupo grande, de jovens e adolescentes, que vão receber, muito de Deus, junto com, todo o lazer, toda a programação, muito especial, que está sendo preparada, para esse acampamento, que vai acontecer, no iniciozinho, de junho, louvado seja o senhor, eu quero, compartilhar com você, a palavra do senhor, nessa manhã, quero pedir, que você abra, sua bíblia, em Efésios capítulo 4, antes de lermos, nós temos, durante o ano, na terça-feira, um culto de oração, toda terça-feira, às 20 horas, temos uma torre, de oração, que acontece, por uma escala, de oração, cada um na sua casa, toda sexta-feira, e temos, uma oração, das mães, toda terça-feira, às 15 horas, eu queria pedir, que a Renata, viesse aqui, a Renata, ela conduz, junto com a Marlete, vem aqui Marlete, por favor, se tiver mais alguma irmã, que lidera, vem aqui, eu queria pedir, que, elas se separassem um tempo, orassem com as mães, nessa manhã, e também pudesse, divulgar mais, e convidar as mães, para estarem nesse culto, bom dia irmãos, a paz do Senhor, nós temos estado aqui, todas as terças-feiras, às 15 horas, orando pelos nossos filhos, eu sei que todas as mães aqui, oram, nós somos mães, que levantamos de madrugada, eu recebo uns vídeos, de vez em quando, do Heitor e da Rebeca, que é um vídeo, de uma mãe, fazendo, que só escuta, o filho, só escuta a mãe, murmurando, aquela oração, mas Deus tem nos chamado, para esse movimento, é estar em movimento, e, eu sei que Ele está movendo, eu sei que Ele está fazendo, e, esses dias, o Senhor me trouxe uma palavra, que foi sobre, nós fizemos até no teatro aqui, sobre a palavra que Deus deu, a Jeremias, sobre, se a gente puder mudar, ou desfazer o tempo, desfazer o dia, e a noite, a gente vai poder desfazer as promessas, que Ele tem a nosso respeito, e, quando eu li isso, eu falei assim, Deus, eu tenho promessas, a respeito dos meus filhos, antes deles nascerem, antes da Rebeca nascer, antes do Heitor nascer, Deus já havia me dado promessas, a respeito deles, e eu estou chamando as mães agora, a olhar para a promessa, que vocês têm, a respeito dos filhos de vocês, não olha para a circunstância, não olha para mais nada, não olha para o que o outro fala, para o que o mundo fala, para o que o Instagram está falando, não olha para isso, olha em nome de Jesus, para a promessa que Deus tem, a respeito dos seus filhos, e eu gostaria que todas as mães, se levantassem agora, glória a Deus, e nós vamos levantar, e todas aquelas, aquelas que desejam ser mães, todas as que tem o desejo, de ser mães, levantem agora, vocês já vão proclamar, sobre o filho de vocês, que vai ser gerado, aí dentro de vocês, porque vocês, vocês, estão firmadas, numa promessa, é de Deus gerar, está no coração de Deus, eu fui uma mãe, que clamou pelo Senhor, para gerar, e o Senhor me deu, e eu creio nisso, e eu profetizo, sobre a vida de cada mãe, que deseja ser mãe, em nome de Jesus, que se abra a madre, em nome de Jesus, nós declaramos fertilidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, serão filhos cheios do Espírito Santo, serão filhos, que trarão muita alegria, para vocês, e eles não se desviarão, em nome de Jesus, agora eu gostaria, que todas as mães, nós vamos clamar, pelos nossos filhos, em nome de Jesus, vamos clamar mesmo, pode, quem quiser gritar, grita, mas clama ao Senhor, esse é um tempo, esses são minutos, que Deus, está no coração de Deus, Deus está ouvindo, a nossa oração, e nós vamos aclamar, agora, por nossos filhos, amém? Deus, nós te louvamos, Senhor, tu és fiel, tu és fiel, bondade e misericórdia, estão em ti, louvado seja o teu nome, ó Deus, porque a tua palavra, não volta vazia, a tua palavra, ó Deus, se cumpre, Deus e é, Deus firmados, na tua palavra, que nós clamamos, agora, pelos nossos filhos, nós pais, somos autoridades, máximas, sobre os nossos filhos, nessa terra, e nós não abrimos, mão disso, nós não abrimos, escola não vai mandar, nossos filhos, governo não vai mandar, nossos filhos, nós temos o governo, da nossa casa, os pais, tem o governo das casas, sobre os filhos, e em nome de Jesus, nós declaramos, sobre eles, nós declaramos, sobre eles, em nome de Jesus, a bênção do Senhor, e eles não se desviarão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos, sobre eles, salvação, discernimento, que os olhos, sejam abertos, em nome de Jesus, e que caia, sobre, que caia, sobre terra, que caia, agora, em nome de Jesus, todo o governo, das trevas, o teu nome, Senhor, está sobre todo o governo, o teu nome, está sobre todo o governo, o teu nome, está sobre todo o governo, das trevas, em nome de Jesus, nós declaramos, os nossos filhos, rendidos ao Senhor, rendidos no altar, do Senhor, derramados, diante do Senhor, eles são teus, eles são teus, eles são teus, nós não abrimos mãos disso, nós não abrimos, nós não abrimos, clama ao Senhor, minhas irmãs, grite, clama ao Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, em Deus, santo nome, o Pai, nós declaramos, Senhor, nossos filhos, são do Senhor, em nome de Jesus, 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 E aí Você pai, você homem Peço que você se coloque de pé E nós concordamos Nós estamos em concordância Nossos filhos Os filhos dos nossos irmãos Os filhos que o Senhor quer trazer Através dos nossos Irmãos, nossos filhos Nossos membros na igreja Os nossos companheiros de ministério Senhor, cada família aqui Cada vida nós estamos declarando A bênção, a prosperidade A frutificação A alegria e nós vamos Caminhando as nossas vidas Colhendo os frutos De filhos prósperos No Senhor, para a glória Do nome de Jesus que nós declaramos Se você concorda, diga amém Amém, amém Amém, meus irmãos Você pode se assentar Quero um pouquinho de retorno Por favor, Matheus Eu preciso do retorno Mais alto aqui Toda terça-feira À tarde Nós estamos vendo aí A possibilidade de ampliar Um pouco mais Essa Batalha de oração Com as mães Ou através das mães Mas Você pode Uma terça-feira Às três horas Estar aqui com elas Vai ser de muito fruto Em nome do Senhor Jesus Efésios capítulo 4 Verso 1º em diante Leia comigo na sua Bíblia Rogo-vos, pois Eu, prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno Da vocação A que fostes chamados Com toda humildade E mansidão Com longa animidade Suportando-vos uns aos outros Em amor Esforçando-vos diligentemente Por preservar A unidade do Espírito No vínculo da paz Há somente um corpo E um Espírito Como também fostes chamados Numa só esperança Da vossa vocação Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos Age por meio de todos E está em todos E a graça foi concedida A cada um de nós Segundo a proporção Do dom De Cristo Eu estou ministrando Uma série de palavras Sobre os cinco ministérios De Cristo E nós estamos estudando O que é que os cinco ministérios De Cristo Tem a ver com a nossa vida pessoal Não diz respeito Só a uma ideia religiosa A uma estrutura religiosa Diz respeito A tudo Na minha vida E na sua vida A vida espiritual A vida cristã E a nossa vida Não importa em qual momento Da nossa vida A nossa vida Como profissionais Como pais Como familiares Como indivíduos São uma só vida E quanto mais eu e você Crescemos No entendimento Na identidade De quem nós somos Em Cristo E quem Cristo É em nós Mais nós Resolvemos problemas Resolvemos as situações E muito acima disso Começamos a frutificar Naquilo que Deus tem Para nós Nesta terra Vivemos um tempo Irmãos Em que realmente Tudo que você vai ouvir Na internet Tende a ser Uma palavra motivadora Só Palavras Motivacionais E como que Se num vazio Das necessidades Das carências Basta ouvir alguém Dando uma palavra Que mexe com as emoções E vai estar tudo resolvido Não, mas o que realmente Resolve para mim e você É o alimento Da palavra de Deus O estudo da palavra A proclamação Da palavra O entendimento Pelo Espírito Santo Da palavra Dos preceitos eternos De Deus Enquanto vemos Crescente na internet De discussões De ideias De bandeiras De uma série De frases Ou de estratégias Do coach Ou da tecnologia Eu e você Precisamos resgatar Para nós Para a nossa vida Pessoal A essência Da palavra A prioridade Da palavra Eu quero estudar A palavra Eu não quero discutir Eu não quero Falar o que eu acho Eu não quero saber O que você acha Eu não quero ouvir A opinião das pessoas Eu quero Mergulhar Na palavra Nós começamos Essa série Porque os cinco Ministérios de Cristo O ensino da palavra Sobre os cinco Ministérios de Cristo Tem a ver Com a nossa identidade A minha identidade A minha identidade A sua identidade Não vão ser construídas Por uma série De recursos Deste tempo Recursos motivacionais Estratégias De dinamismo Para eu conquistar Nossa identidade Vai ser construída Dia após dia Nossa identidade Vai sendo consolidada Nós vamos expandindo O entendimento Da nossa identidade Através do conhecimento Da palavra E de uma forma Muito específica Nesses dias Nós estamos vendo Do conhecimento De quem Cristo é Dos cinco ministérios Que Cristo tem E é E de como esses ministérios Se manifestam em nós Semana passada E você tem A disposição Na internet No youtube A ministração Da semana passada Nós vimos Que nós precisamos Andar de modo Coerente com a vocação Com o chamado Que temos Eu e você Não fomos feitos Não fomos colocados Nessa terra Para a gente Tentar a vida Para a gente Desenvolver uma carreira Para a gente Resolver os problemas Jesus não morreu Na cruz Para a gente Estar bem aqui A nossa vida Não é só Essa coisa terrena Eu e você Temos um chamado Uma vocação E esse chamado E essa vocação É para a eternidade Mas se manifesta Desde agora Enquanto estamos Nessa vida temporária Terrena E essa identidade Esse chamado Essa vocação Nos leva A um padrão De vida Coerente Eu não posso viver De qualquer forma Muito menos Eu não posso viver Sem entender Sobre a minha identidade Em Cristo Jesus Vimos também Semana passada Que a palavra Nos ensina Nós precisamos Suportar uns aos outros O texto Que acabamos de ler Diz Suportai-vos Uns aos outros Na cultura de hoje Não vai ser difícil Entender essa expressão Tem gente chata demais Tem gente problemática O mundo Olha que coisa Eu não entendo Como que E a gente resolve Então tá bom Eu vou suportar Esses chatos Que estão por aí Mas não é isso Que a Bíblia está dizendo A Bíblia está falando De uma vida De interdependência De construção De um corpo Que pode estar manifesto Na vida da família E também manifesto Na vida do corpo de Cristo A igreja local Eu e você Somos chamados A sustentar A suportar A apoiar A interagir Na interdependência Crescermos juntos É o que a palavra Está dizendo Então não adianta Eu e você Insistirmos Na independência No isolamento Não adianta Eu e você Insistirmos Em sermos Uma ilha É do meu jeito É o que eu acho É o que eu penso Não, eu quero Insistir Senhor Em crescer Junto com meus irmãos Nós vimos também Nesse texto Que a unidade Que é do Espírito Unidade É do Espírito O Espírito Santo A unidade Que é do Espírito Acontece no nosso Espírito Precisa ser Um empenho Um esforço De todos nós Ah, não dá para andar Com aquela pessoa Não, não dá para Eu não gosto Muito Eu nem cumprimento Eu nem sei Nem quero nem saber Eu não conheço Não, Senhor Eu preciso me esforçar Contra as questões Da minha própria alma Da minha limitação Na forma de pensar Contra as artimanhas Do inimigo E não importa Até mesmo Se aquela pessoa É difícil Eu quero Uma unidade Que não vem Da minha mente Não vem Da minha alma Não vem Do que eu sinto Do que eu penso Do que eu gosto Do que eu quero Vem do Espírito Se é uma pessoa Muito complicada Eu quero ser Pelo Espírito De Deus Alguém Que se relaciona Com ela E derrama Bênçãos Um canal De bênçãos Para aquela vida E se é uma pessoa Que caminha Mais do que eu Que tem mais Conteúdo Do que eu Que tem uma experiência Uma autoridade Uma graça maior Do que a minha Eu quero andar junto Porque eu quero receber Ou eu estou dando Ou eu estou recebendo Eu quero essa unidade Na interdependência Que é do Espírito Vem do Espírito Vimos semana passada Que cada um Recebeu Uma porção Não tem desculpa Você Não importa A história que teve Não importa A capacidade Que acha que tem Ou que acha que não tem Você Eu Cada um de nós Recebemos Uma porção De dons e talentos Está aí em você Você pode me expor A sua vida Trágica Te roubaram Tudo Não te deram Não fizeram Você não estudou Você não pôde Você não teve Alguém Alguém fez Alguma coisa errada Contra Não importa A sua história De danos Carências Limitações Impossibilidades Você recebeu Dons e talentos De Deus Dentro de você Tem sementes Tem conteúdo Tem valores Tem talentos Tem preciosidades Tem riquezas Que você Não põe Melas Para Frutificar Por conta De você Só Ninguém É culpado Disso Limitações Bloqueios Grilhões Não importa Não importa O que acontece Que te limita Não importa Se alguém Te deu Oportunidade Se alguém Não te Deu Ah Deram Oportunidade Para o outro Mas não deram Para mim Não interessa Os dons Os talentos Estão aí Dentro de você E cabe E cabe a você Se virar Para fazê-los Prosperar Claro Você sabe Que não pode ser Na força do seu braço Quando eu uso a expressão Carnal Se virar Eu não estou falando De eu ir na força Do meu braço Nós estamos estudando Num contexto Em que o Espírito Santo Que habita em mim E se não habita Eu preciso que ele venha Habitar em mim Ele vai me conduzir A prosperar Porque Deus Que me deu Dons e talentos Chamados E eu que quero Andar Mediante Ou em coerência Com esse chamado O Espírito Santo Vai me conduzir A prosperar Naquilo que ele colocou Em mim Ele colocou Deus me deu Dons Deus me deu Talentos Agora Se tem alguma coisa Na sua mente Na sua alma Que está sempre Incomodada Sempre angustiada Sempre assim Pede ao Senhor O Senhor Abre o caminho Põe luz Porque eu quero Libertação Você precisa De libertação Na mente Na alma No físico Nos metabolismo Na história Eu preciso Porque eu não posso Ser uma pessoa Pesada Carregada Sempre negativa Sempre Você entendeu Se Deus Pôs dons E talentos Em mim Nem o diabo Vai trabalhar Para me impedir Porque o Espírito Do Senhor Vai me conduzir Num lugar De prosperidade A vereda Do justo É como a luz Da aurora Vai brilhando Mais e mais Até ser dia Perfeito E eu vou Caminhar Com esses encargos Com essa missão Com esses talentos A capacitação Que Deus quer me dar Para frutificar No reino Temos estudado Sobre isso Por isso Estamos falando De cinco Ministérios De Cristo Agora eu quero Convidar A continuar Lendo esse texto Nós lemos Até o versículo Sete Semana passada E hoje eu quero Ler o versículo Oito E até o dezesseis Acompanhe na sua Bíblia Por favor Por isso Diz Quando ele subiu Por isso Começou A frase Ou versículo Oito Com a expressão Por isso Alguém entra Aqui nesse auditório E diz assim Por isso Que as coisas Não acontecem Do nada Começou a falar Por isso A questão Ou passo Mais simples Para eu e você Em paz Em sabedoria Dar um seguimento A isso Por favor Senta aqui Me ensina Ou me explica Por isso O que Aleluia Por isso O que Eu posso ir Pelo menos No versículo Anterior Porque Foi concedida A graça A cada um De nós Segundo a proporção Do dom de Cristo Se eu recebi Graça Se eu recebi Dons Ainda que eu não veja Ainda que eu não acredite Ainda que eu ache Que não é nada disso Mas estão dizendo Que é Eu preciso ser sábio Pelo menos Eu preciso caminhar Um pouco Nesse trilho Que estão dizendo Que eu tenho Eu recebi Graça de Deus Por isso Por ter recebido Graça de Deus Por tudo que está Não só no versículo 7 Mas aqui Antes também Quando ele subiu As alturas Levou o cativo O cativeiro Porque Ele daria a mim Dons Talentos Riquezas Condições Recursos Ele mesmo Cuidou De primeiro Levar Cativo O cativeiro Mas sabe o que é? É que olha Minha família é assim Olha nós estamos no Brasil No Brasil aconteceu isso Eu sou Da tempo Na minha empresa Fizeram isso para mim Não fizeram aquilo comigo Porque na minha família Não importa qual o cativeiro Mas eu adoeci Eu não pude Então eu perdi as pernas Então não sei o que Eu também não tenho Muito miolo Aqui não funciona bem Eu não aprendi matemática Eu não aprendi as coisas Não interessa Qual era o cativeiro A Bíblia diz Que ele levou cativo Tudo que me cativava Tudo que me prendia Tudo que me oprimia E se eu levo o nome de crente Tem que ser porque eu creio Não porque me deram um título Eu creio na palavra Por isso eu levo o nome de crente E a palavra diz Que o Senhor levou cativo O cativeiro Que coisa é essa De eu ficar reclamando Murmurando De eu ficar limitado De eu ficar Não é na força do meu braço É no poder do Espírito Santo Então eu preciso viver com o Espírito Santo Eu preciso ter nascido de novo Eu preciso que o Espírito Santo Tenha plena liberdade na minha vida Eu preciso buscar o Espírito Santo Mas ele vai cuidar na minha vida De que eu viva a graça do Senhor Os dons Porque ele disse que já levou cativo O cativeiro Minha história Problemas Não interessa Quanto eu vou caminhar O quanto vai ser difícil Para solucionar Há um caminho Na palavra do Senhor Que vai trazer luz Sobre todas as minhas questões Porque o cativeiro Já foi levado Cativo E concedeu dons Aos homens Ponto final Eu tenho dons de Deus Eu tenho dádivas de Deus E nós temos o entendimento Da palavra dom Como habilidade Funciona também É limitado Mas funciona também Dom não é só habilidade Muitos dons do Espírito Não são habilidades Que Deus nos dá São dons do Espírito São dádivas de Deus E a dádiva não é a habilidade A dádiva é a presença Manifesta dele Mas existem dons Que são Virtudes Que são habilidades Ele nos deu dons Que são a manifestação Da presença do Espírito E nos deu dons Que são habilidades E o versículo 9 Continua dizendo Ora Que quer dizer subiu Senão que também havia descido Até as regiões inferiores da terra Aquele que desceu Ao inferno É também o mesmo Que subiu acima de todos os céus Para encher todas as coisas Preste atenção Como crente Como alguém cheio do Senhor Mais do que qualquer assunto Da moda Eu e você Precisamos entender Essas coisas teológicas E espirituais Jesus Diz a palavra Ele desceu Ao inferno Põe isso na sua mente O inferno não é um lugar Físico específico Mas no nosso entendimento A Bíblia deixa muito claro O Senhor Jesus Foi a um lugar espiritual Que é o inferno A morada eterna De Satanás Do diabo E todos os seus demônios Foi lá no antro Foi lá no quartel general De Satanás De Lúcifer Isso aconteceu Enquanto Jesus Estava Segundo os olhos Dos homens No túmulo Morto A Bíblia diz Que ele foi Ao inferno Agora imagina O que aconteceu O que foi Esse acontecimento Esse episódio De Cristo O filho do Deus vivo Santo Puro Que Satanás Achava que estava morto Na verdade Ele desconfiava Que tinha alguma coisa Errada Com o que ele tinha Tanta segurança Tanta garantia De repente Alguém ouviu Um som Aquele povo Todo no inferno Ouviu A chegada de sons A chegada de luz E era Jesus E a Bíblia diz Que ele tomou As chaves Da morte E do próprio inferno Olha o que aconteceu Põe isso na sua mente Cena Arruma essa cena Na sua cabeça O tempo todo Eu preciso me lembrar O meu Senhor Jesus Foi ao inferno A fonte das Tribulações Dos problemas Das perturbações Dos roubos Das destruições Aonde o Satanás mora Jesus entrou lá E falou assim Me dá a chave Ele não teve Como não Não Ele teve que entregar As chaves da morte E do próprio inferno O Senhor já venceu O Satanás Sou eu e você Que em qualquer circunstância Exercitamos isso Satanás Você foi vencido Pelo meu Senhor E o que me cativava O que me A palavra cativava Tem um sentido Também afetivo Muito positivo O que me prendia O que me escravizava Os grilhões Que me prendiam Foram soltos O Senhor Quebrou eles E aquilo que realmente Prende O Senhor Levou cativo O que é que Significa Subiu Senão que também Desceu As regiões inferiores Da terra Aquele que desceu É também o mesmo Que subiu acima De todos os céus Para encher Todas as coisas E ele mesmo Concedeu uns Para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Pastores E mestres Pensa Na proximidade Dos assuntos Pensa num Deus Escritor Que sabe O que está fazendo E colocou assuntos Próximos uns dos outros Porque eles Pertencem uns aos outros O assunto de Cristo Descer ao inferno E tomar as chaves Da morte e do inferno E cativar E prender Aprisionar Tudo o que é cativeiro Tudo agora Está debaixo Do governo absoluto Do Senhor Tem a ver com Ele conceder Dons aos homens Uma análise Um pensamento simples Eu não desenvolvo Dons Talentos Virtudes Chamado Ministério Eu não me torno Uma pessoa Proeminente Uma pessoa Significante Uma pessoa Frutífera Porque alguma coisa Me prende E o que me prende Já foi tratado Por Deus Só depende De eu crer E me posicionar Nisso Então eu decido Crer e me posicionar E eu vou buscar o Senhor Eu repito O que estão dizendo Algumas vezes já Não é na força Do meu braço Não é na força De um convencimento Religioso Não é na força De uma estratégia De coach Não é na força De um pensamento Positivo É no poder Do Espírito Santo Eu verei Nesse ano O Senhor Atuando na minha vida E eu prosperando Em tudo Que Deus Diz respeito Ao chamado Que Ele tem Na minha vida Ele mesmo No meio Dessa circunstância Concedeu Uns para apóstolos Outros para profetas Evangelistas Pastores E mestres Nós podemos saltar Não parar nisso aqui ainda Mas saltar para o versículo 12 Por que o Senhor Concedeu Esses cinco ministérios Tendo em vista O aperfeiçoamento Dos santos Quem são os santos? Os santos da igreja católica? Não Santo É todo aquele Que foi lavado Pelo sangue De Jesus Cristo A palavra santo Não é uma palavra mística A palavra santo É a palavra mais simples Que você pode imaginar Santo e separado São a mesma palavra Separado Santo Kadosh Significa Separado Agora É necessário entender Separado Do que? Do que importa Ser separado Quando só existem Duas instâncias Em todo o universo Trevas E luz Importa que eu seja Separado Das trevas Para que eu esteja Na luz Santo É alguém Que foi resgatado Por Jesus Nasceu de novo E foi transportado Do império das trevas Para o reino Da sua luz O reino do seu filho Eu fui Separado Por Deus Mas eu vivo Uma vida cotidiana Cheia de coisas Das trevas Eu decido Me separar Destas coisas Então eu não vou discutir Se pode ou se não pode Crente pode ou não pode Crente tem esses negócios Não pode isso Não pode aquilo Mudou a minha forma De pensar Eu fui para um lugar Mais alto Mais elevado Na forma de pensar Não é uma discussão De regras De dogmas Se pode Se não pode Se está certo Se está errado É uma questão De entendimento Do mundo espiritual Eu decidi Ir para um lugar Separado Das trevas Então eu não quero Na minha vida Nada que venha Das trevas Ou mesmo que pareça Vir das trevas E se eu não tenho Esse discernimento Eu estou pedindo Espírito Santo Que o Senhor me ajude Pela tua palavra A ter o entendimento Do que vem das trevas E do que não vem Das trevas Eu não quero Na minha vida Esse conceito Pós-moderno De que Não tem nada a ver Tudo é relativo Não, não, não Eu quero Luz e trevas Eu quero discernir O que é das trevas E o que é da luz Eu quero discernir Onde eu preciso Estar separado Santo Aí ajuda Você a entender Que santo Não é o cara certinho Santo não é o cara Que não erra Santo não é o cara Que está na igreja A, B ou C Santo é aquele Que entendeu Eu vi a luz E quanto mais Eu vejo a luz Mais eu vejo O que é das trevas E quanto mais Eu vejo o que é da luz E o que é das trevas Eu decido Eu não quero O que é das trevas Então eu me separo Do que é das trevas Isso é Eu me santifico Eu quero isso Senhor Para a minha vida Eu quero isso Desrespeito Ao aperfeiçoamento Dos santos Daqueles Que decidiram Ir se separando Das trevas De tudo Que é das trevas Então Senhor Eu quero ser aperfeiçoado Os cinco ministérios De Cristo Diz respeito A eu ser Aperfeiçoado Eu quero Lá na minha casa Toda vez que acontece Isso, aquilo Ou toda vez que Fulano fala Isso, aquilo Eu já sei Eu reajo assim Eu reajo assado Ou então O mundo acaba Ou então Lá é assim Eu já sei Eu quero ser aperfeiçoado Eu não quero passar Mais um ano Do mesmo jeito Meus filhos Estão grandes Ou então Eu já Eu já aposentei Ou então Já passaram Muitas coisas Nessa história Que nós E eu continuo Do mesmo jeito Eu não vou melhorar Eu não vou mudar Eu só vou ganhar Mais dinheiro Eu só vou usar A roupa mais bonita Eu só vou trocar De carro É só isso Que vai acontecer Na minha vida Eu vou continuar Sendo a mesma pessoa Com caráter questionável Com hábitos Com personalidade Com temperamento Que só gera problema Que eu queria mudar Mas não mudo Mas é assim mesmo Eu sou assim mesmo Ó, pau que nasce torto Morre torto Não, 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 não Eu quero ser Aperfeiçoado Em 1930 Eu fiz uma coisa Eu formei Engenharia E então Eu desenvolvi meu trabalho Quando foi que você Se aperfeiçoou Na sua profissão? Ah, eu já dormi Mais cinco anos Estou aposentado Quando foi que você Tomou atitudes De se aperfeiçoar? Eu quero estudar mais Eu quero ler mais Eu quero fazer um novo curso Eu quero me graduar Eu quero crescer Eu quero crescer na autoridade Eu quero crescer na eficiência Eu quero ser alguém Como um profissional Que produz Que entrega cada vez mais E cada vez melhor Eu quero estar crescendo Se isso é importante Na vida física Terrena Não importa se você Já se aposentou Se nunca teve profissão Imagina o quanto Isso é importante Nas emoções Aí eu emburro Eu faço bico Eu fico com raiva Me dá uma raiva Sabe? Me dá uma raiva Não quer nem saber A vida inteira Você vai ser assim Uma pessoinha Que tem raiva Tem raiva É talvez Tenha que tomar A injeção dos cachorros Não gostei Não gostei Não gostei A vida inteira Uma pessoa que não gostou Não gostou Eu não gostei Eu não olho na cara dele mais Eu não falo Ou então Se ouve alguma coisa Se sente para baixo Complexado E daí a pouco Bico Nada O que foi? Nada A vida inteira Tem 30 anos de casado Você não vai ser aperfeiçoado? Você vai se conter Ou se satisfazer Ou se você vai se alegrar Só com Eu cuidei daqui do meu mundinho Toca não Mexe não Não põe a mão não Quem pôs a mão aqui? Quem mexeu? É meu Não senhor Eu quero ser aperfeiçoado Eu quero melhorar Eu quero ter propósito Eu quero andar de forma Coerente Com o chamado Que eu tenho E o chamado Que eu tenho Ele implica em coisas terrenas Mas ele é eterno Implica em coisas Que nem olhos viram Nem ouvir os ouviram Senhor Não veio ao coração do homem Que o senhor preparou Para a eternidade Não são mil anos É uma eternidade Nunca vai acabar Aquilo que tu tens De propósito Para a minha vida Eu estou olhando É para o alto senhor Eu estou olhando Para coisas muito elevadas Eu não vou me perder Com coisinhas pequenas Dessa terra Eu quero crescer Eu quero ser aperfeiçoado Eu quero melhorar Meu casamento Eu quero melhorar Minha vida profissional Eu quero melhorar Meu coração Minhas emoções Eu quero melhorar Minha saúde Eu quero acima de tudo Melhorar quem eu sou Em Cristo Então se os cinco ministérios São para eu ser aperfeiçoado Eu quero os cinco ministérios Eu preciso dos cinco ministérios Por que que ninguém me empregou isso? Por que que em toda baboseira da internet Ninguém está desafiando as pessoas A serem como Cristo? Ensinando como ser como Cristo A cada dia Mais um pouco Mais isso Andar o caminho da cruz Eu quero isso Eu quero isso para mim Eu quero isso para mim Senhor Eu decido que eu quero isso para mim Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para quê? Para o desempenho Do seu Serviço Ensinaram para nós Que tem que ganhar dinheiro Eu quero ensinar a você Não tem que ganhar dinheiro Você não tem Que correr atrás De dinheiro Dinheiro é um ticket Deus te põe no bolso Quantos deles For necessário Se você estiver Correndo atrás Do teu chamado Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça As demais coisas Vos serão Acrescentadas Nós estamos completando 20 anos de igreja Irmãos Se dependesse De nós tenhamos tido Algum recurso Para fazermos O que fizemos Nesses 20 anos Nós estaremos lá atrás Lá atrás Reclamando Murmurando Justificando Dinheiro Dinheiro é a última coisa Que entra no seu projeto Irmão Esquece Esquece dinheiro Faz o seu projeto Faz os orçamentos E não se preocupa Um milímetro Com os valores Faz o que tem que ser feito Leva para o senhor Isso aqui senhor É isso aqui senhor Eu não tenho É impossível Não tem jeito O cativeiro está me dizendo assim Nunca Nunca Você não vai alcançar Nunca Isso não é para você Pois eu estou dizendo senhor Se isso coopera com o chamado Que tu tem na minha vida O senhor vai abrir portas Eu vou andar por fé Eu quero senhor Desempenhar o meu serviço Eu não vou ficar naquela empresa Só porque falta 5 anos Para eu me aposentar Ou então porque ali eu tenho dinheiro Se eu não fizer O senhor tem um chamado Para a minha vida O senhor tem algo Para eu fazer Eu vou trabalhar Para prover o sustento financeiro Terreno É algo temporário Mas enquanto eu faço isso O senhor tem algo Muito mais elevado Para que eu faça Enquanto eu sou engenheiro Balconista Ou lavador Ou enquanto eu sou Dona de casa Não importa qual a minha profissão Eu vou exercê-la Como alguém Que vê que Eu tenho algo A fazer É Dinheirinho Está bom Não é tudo Mas está bom A gente vai levando Eu não quero ser essa pessoa A gente vai levando Eu quero ser um visionário Eu tenho algo Para ser feito Eu tenho algo Então eu vou me deixar Ser aperfeiçoado Eu tenho que desempenhar Um serviço Um serviço E vai ser Da mais elevada excelência Eu vou me aperfeiçoar Para isso Por fim Para a edificação Do corpo De Cristo Não é só o pastor Não é só a igreja No final de semana O senhor tem algo Para mim senhor E eu quero começar A falar só De um dos ministérios Eu quero começar A falar só Sobre o apóstolo E nós só vamos Dar início Em algum outro domingo Eu vou continuar Ministrando isso aqui Mas apóstolo É uma palavra Que foi carregada De um significado Religioso O apóstolo Se você for lá Trás Aonde aparece Essa palavra No grego Ela é a palavra Mais comum Da gramática grega Apóstolo Assim Absolutamente assim Como é para você Aqui A palavra enviado O pacote Foi enviado? Foi, foi enviado Que dia foi enviado? Foi enviado No dia 15 Agora traduz isso Para o grego O pacote foi apóstolo? Foi, foi apóstolo Foi apóstolo Dia 15 A palavra apóstolo Não é nada mais Do que a palavra Enviado Agora nós Trabalhamos uma teologia E nós discutimos Entre nós Em torno Da palavra apóstolo Como se ela fosse Um título Um título Nunca vai me ver Donos e ferramentas Em mim É porque ele tem Um propósito E eu decidi Não viver mais Nessa terra Só em torno Atrás da minha carreira Dos meus títulos Do dinheiro Eu decidi viver Nessa terra Buscando o que Deus tem Para a minha vida Onde eu vou ser Importante Significativo Frutífero Agora não é uma coisa Da minha cabeça Alguém Vai Me Enviar Cristo Tem um ministério Chamado Apóstolos Porque tudo que Cristo tem Cristo é E quando eu e você Vamos para a palavra A gente descobre Que Deus Pai O enviou Disse Você vai ser Apóstolo Filho Eu vou te enviar A terra Você vai morrer Na cruz Você vai derramar O seu sangue Tem uma função Tem um propósito Você não vai lá De ter uma tentativa De qualquer forma Eu tenho um plano Para você E Jesus Se apresentou A os discípulos E se apresentou A nós E diz assim Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra O meu pai Me deu Essa autoridade Qual autoridade Eu te envio Quem foi que te mandou Te mandou para fazer o que Foi o rei dos reis Me mandou Eu sou enviado Eu sou no grego Apóstolo E essa autoridade Com que eu fui enviado Eu crie nela E ele me capacitou Para o que eu fui enviado Eu fui enviado Para ser um pai Então Deus me deu Filhos E eu cuidei Dos meus filhos E cuido dos meus filhos Porque eu sei Do chamado Que eu tenho Como pai Eu sei Do chamado Que eu tenho Como marido Sei Dos meus defeitos Das minhas limitações Mas eu sei Do chamado Que eu tenho O Senhor me deu Ferramentas da música Eu sei Do chamado Profético Que eu tenho Usando a ferramenta Da música Eu sei disso Por isso Ele me deu Músicas Eu compus Músicas E eu canto Minhas músicas E não me interessa Se elas não fazem Sucesso na mídia Eu canto Porque elas fazem Sucesso No céu Eu sei Por que o Senhor Me deu músicas Para eu compor E eu mesmo Cantá-las Para o Senhor Sozinho Agora Deus Deu a você Também Doze talentos E Deus Te enviou Você é Um apóstolo Do Senhor Todas as vezes Que nós Estendemos as mãos Aqui e ministramos Que a bênção Do Senhor O amor De Deus O Pai Nós repetimos A bênção Apostólica Nós estamos Dizendo assim Vá Você está Debaixo da minha Autoridade Recebendo um Comando Uma comissão Vá Vá viver Sua semana Vá viver Sua família Vá viver Seus desafios Seus projetos Vá em nome Do Senhor Debaixo da bênção Da condução Do Espírito Do amor De Deus Pai Da graça Do Senhor Jesus Cristo Você vai E prospera Essa semana Não deixe O inimigo Te prender Porque o cativeiro Já foi levado Cativo Não deixa Nada te restringir Não deixa Creia Busque do Senhor Porque os dons Ministeriais Do corpo de Cristo São para o Aperfeiçoamento Dos santos Então vai ser Aperfeiçoado Para o desempenho Do ministério Para a edificação Do corpo de Cristo Eu entendi O que é o ministério Do apóstolo É certo Deus levantou Doze apóstolos Mas não é só Apóstolo Aqueles doze Que já passaram Cada filho De Deus Tem um comando Do Senhor E se você E se você Não prospera Em alguma coisa É só porque Você foi bloqueado Impedido Limitado Você foi roubado E se você Buscar do Senhor Ele dá sabedoria Ele dá discernimento Ele dá instrução E você vai entender Quais os dons Deus te deu Porque Ele deu dons E vai entender Que nada mais Limita você Nos seus dons E que o seu trabalho Sua escola O curso que você Está fazendo O diploma que você Vai alcançar Ou o diploma que você Alcançou As oportunidades Que vão te aparecer É para que Se cumpra Na sua vida E através da sua vida O chamado Que diz respeito A coisas terrenas Para ser o melhor O mais excelente Frutífero Abençoador Mas não é só terreno É um chamado eterno Para viver com Cristo Por toda a eternidade Você é um apóstolo De Cristo Você é um apóstolo De Cristo Começa a mudar A sua forma De pensar Eu consegui Um emprego Porque agora Foi muito difícil Eu consegui Não é assim Um negócio que eu queria Na verdade eu queria Que você Mas eu estou lá Eu estou lá Eu não tinha salário Não é muito bom E você vai embora Preso nisso Ou você pode mudar A sua forma de pensar E experimentar A boa, perfeita E agradável A vontade do Senhor Eu estou no lugar Para eu exercer Os dons e os talentos Que Deus me deu Eu vou me aperfeiçoar Eu vou deixar ser aperfeiçoado Se alguém me apontar o dedo Eu vou baixar a cabeça E eu vou buscar Todas as informações Todo o aprendizado Eu vou ser humilde Eu vou ser manso Eu vou crescer Eu vou aprender Eu vou crescer Eu não vou ficar no TikTok Eu não vou ficar em televisão Eu não vou ficar em cinema Eu quero aprender Eu quero estudar Eu quero buscar o Senhor Eu quero ler Eu quero me aperfeiçoar Eu quero me relacionar Com as pessoas Porque eu quero crescer Eu quero ir no corpo de Cristo E eu vou ser aperfeiçoado E eu vou frutificar para o Senhor Eu decido encerrar Uma vida comum E me separar Do lugar comum De que profissão O que é que dá dinheiro O que é que não dá Eu decidi Pegar os dons e talentos Que Deus pôs em mim E crer no envio Então Jesus vira Para os seus discípulos E diz Decide portanto E pregai o evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Quem porém não crer Será condenado Estes sinais Hão de acompanhar Aqueles que creem Em meu nome Expelirão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa mortífera Beberem Não lhes fará mal algum Se impuserem as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados E se alguém disser a você Mas isso era lá atrás Só para os doze Isso já passou Já falou assim Senta aqui Fica aí Me deixa embora Eu vou seguir a frente Eu decidi crer Jesus aproximando-se Falou-lhes dizendo Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra Portanto Eu te envio Eu te apostolo Você foi enviado Pelo Senhor E todos os domingos Nós repetimos isso aqui Você está sendo enviado Para a sua semana Você foi colocado Numa escola Você foi colocado Numa empresa Você foi colocado Num emprego Você foi colocado Num condomínio Num bairro Você foi colocado Numa família Vá cumprir o seu chamado Qual é Senhor? É possível que o Senhor Precise Te aperfeiçoar Em algumas coisas Que te prendem Mas tudo que prende Já foi levado Cativo pelo Senhor Então me ensina Então me ensina Senhor Eu quero conviver Eu quero interdepender Eu quero ter comunhão Com o corpo de Cristo Eu quero priorizar As coisas do teu reino Eu quero mudar Minha agenda Eu quero Senhor Porque eu fui enviado Eu sou um apóstolo Do Senhor Não preciso de títulos Ninguém precisa de títulos Oxalá Passe esse negócio De títulos E também estou nem aí não Se alguém usa títulos Se alguém valoriza títulos Tá bom Eu vou te chamar Ô apóstolo Fulano Eu vou chamar Porque palavras Elas mudam com o tempo Palavras aprendem com o tempo Então de repente Na estrutura social de hoje Se usa Então tá bom Eu respeito Mas eu tenho aqui dentro O que é isso No reino de Deus Eu fui enviado Eu recebi um comando Do Senhor Portanto Ide Ide E fazei discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar Todas as coisas Que vos tenho ordenado E eis Que estou Convosco Todos Os dias Todas as vezes Que você quiser Tirar a prova Você pode ir Para campos De batalha espiritual E você vai ver Que os demônios Se submetem A quem Está cheio Do Espírito Santo Autoridade Eu te reprendo Satanás Eu sou um marido Tolo Eu grito Eu perdi Meu casamento Não importa Qual é a sua história Eu vou ser aperfeiçoado Aonde eu preciso estar Com quem eu preciso estar Para eu ser aperfeiçoado Eu vou aprender A ser um marido Diferente Eu sou uma esposa Nervosa Que grita Que não sabe as coisas Até criar filhos É um negócio assim Ai meu Deus Eu vou me submeter Ao ministério Do corpo de Cristo Eu vou ser aperfeiçoado E eu vou me tornar Uma esposa Cheia da graça De Jesus Eu vou como sábio Edificar um lar Eu vou cuidar Do reino Eu vou frutificar Você pode colocar Diante do Senhor Qual é a sua Realidade hoje Porque eu fui enviado Assim como o Pai Me enviou Disse Jesus Eu Vos envio A vós Eu não sou apenas Da religião Dos crentes Eu tenho uma missão Nessa terra Eu não sou apenas Um cara tentando Uma empresa Um cara tentando Um negócio Uma mulher tentando Sair dessa Opressão Desse mundo Meu Deus Não deixa as mulheres Que coisa alguma O diabo está enganando Todo mundo Com alguma coisa Que já foi vencida Por Cristo Não Você é livre Você é cheio De dons e talentos E os seus dons Porque cuida disso Ou daquilo Não são inferiores Aos outros Que cuidam daquilo Ou daquilo outro São os seus dons Os seus talentos Vai para diante do Senhor Deixe-se aperfeiçoar Você vai ver Como o Senhor Vai dinamizar Como o Senhor Vai te aperfeiçoar Vai te capacitar Vai te dar A provisão para tudo E você vai prosperar Frutificar E se você estiver Entendendo isso Só na dimensão Física de dinheiro Também funciona Mas é para você entender Muito além Das coisas físicas E terrenas As coisas eternas Eu sei quem eu sou Em Cristo Jesus E Cristo está em mim Portanto o ministério Apostólico dele Está em mim De alguém que foi Enviado Alguém que tem Uma missão É o que a palavra Do Senhor Nos diz O crescimento Do corpo de Cristo Por meio Dos cinco ministérios Faz com que eu e você Sejamos enviados Para estabelecer o reino O Senhor Vai trabalhando Para que eu e você Sejamos enviados O versículo 12 Diz Com vistas Ao aperfeiçoamento Dos santos Eu estou pregando Porque eu fui enviado E não me chame de apóstolo Mas saiba que eu sou um apóstolo Fui enviado para estar aqui Fui enviado para trazer Essa palavra para você Fui enviado para dizer Você também foi enviado Não viva preso A conceitos dessa terra Paradigmas mundanos História Fracassos Complexos Fortalezas mentais Emoções Decida Viver Como quem foi Enviado E você não só foi enviado Você foi capacitado Com dons e talentos Por Cristo Decida Parar de viver Como alguém que só está correndo atrás Dos títulos e do dinheiro Eu quero me submeter Ao Espírito Santo Feche os seus olhos A graça do Senhor Jesus Cristo E o amor de Deus o Pai E a comunhão do Espírito Santo Sejam com todos vocês Diz A bênção apostólica A graça do Senhor Jesus E o amor de Deus Nosso Pai E a comunhão do Espírito Santo Sejam com todos vocês Para uma semana de vitória Com seus olhos fechados Fale com o Senhor Senhor eu me aproprio dessa palavra Não pode ser Não faz sentido algum Não é Esse homem não é apenas Uma pessoa que está eloquentemente Falando de uma ideologia Não Não existe Não tem possibilidade alguma O que está nesse lugar Nessa sala É o teu Espírito O que fala comigo Não é algo na minha emoção O Senhor fala com o meu Espírito Ainda que toque minhas emoções E eu vou agarrar Eu vou tomar posse Eu vou me apropriar Dessa palavra Desse ensino apostólico Desse ensino bíblico Eu fui enviado Para ser enviado Pelo Senhor O Deus do universo O Deus todo poderoso A pessoa perfeita Sabe a que tu és O Senhor teria que ter dado a mim Ferramentas Condições Recursos E até o que eu não tenho E não vejo Virar no tempo necessário Eu preciso andar por fé Porque virar Não vai faltar Eu vou ter Então eu vou gerar por fé Aquilo que eu tenho que fazer Então se eu não sei Eu vou buscar saber Se eu não preciso ser aperfeiçoado Eu vou me deixar aperfeiçoar Mas eu me rendo a ti Nesta manhã Senhor Eu convido você A levantar a sua voz E declarar ele Eu me rendo Senhor a ti Levante a sua voz Senhor eu declaro Tais e tais circunstâncias Na minha vida Na minha mente Eu estou fazendo um curso Tão difícil Tanta batalha Tanta restrição Tanta limitação Eu estou tentando um emprego Tantas dificuldades Eu estou buscando estudar Eu não estou conseguindo Está tão difícil estudar aquilo Senhor eu preciso de um recurso Para isso ou para aquilo Eu não tenho Não importa Quais os limites Me cercam hoje O cativeiro foi levado cativo Eu decidi crer em Jesus Não no modelo religioso De dogmas E atos religiosos Mas num Deus que me ama Meu pai E que me criou E me capacitou E eu declaro Ele venceu o maligno Ele foi lá no inferno E tomou as chaves Da morte do inferno E eu decido entregar Minha vida a ele E viver o evangelho De forma plena Intensa Crescente Eu decido Nesta manhã Senhor Em nome de Jesus Pai ministra Cada um de nós Quebra cadeias Nesta manhã Quebra os grilhões Senhor Talvez você esteja Convicto De que precisa De uma mudança Radical na vida Eu convido você A sair do seu lugar E virar para frente E declarar publicamente Eu sou um dos que Reconhece nessa manhã Eu preciso de uma mudança De vida Se você não nasceu de novo Você vai dizer Eu preciso do novo nascimento Eu preciso que Jesus Venha para dentro da minha vida E mude a minha história Saia do seu lugar E venha aqui para frente Talvez seja Algum outro assunto Talvez alguma coisa Muito particular Muito secreta Que você não vai expor Para ninguém Mas você vai expor Para o Senhor E publicamente você dizer Eu vou lá na frente Porque o que eu preciso O Senhor vai poder tocar Hoje Hoje no teu altar Mas se eu fui enviado Eu estou pedindo O Senhor que me enviou Segundo essa palavra Que se manifeste Hoje na minha vida E opere um sinal E entregue recursos Eu estou pedindo O Senhor que me ajude A vencer Tudo aquilo que é Grilhão Das trevas Que oprime Que prende minha vida Minha história Minha família Eu decido Senhor E eu estou entendendo Que eu preciso Ser aperfeiçoado E serei aperfeiçoado Pela atuação Dos cinco ministérios De Cristo No corpo de Cristo E nessa manhã Os ministérios De Cristo Estão agindo Entre nós Porque Cristo Está entre nós Saia do seu lugar E venha para o altar Senhor eu não sei Que passo dar Eu não sei o que fazer Senhor eu na verdade Eu estou pensando Que o horário está indo embora Eu quero almoçar Eu quero fazer aquilo Eu quero Senhor eu quero Me render a ti Nessa manhã Senhor eu estou pensando Que vai tudo bem Na minha vida Está tudo ok Está indo tudo legal Eu não estou tendo Uma necessidade assim Não Senhor Eu quero entender Que por mais Que eu esteja muito bem O Senhor tem infinitamente mais Então eu quero E se você pode vir Orar com alguém Que está aqui à frente Por uma condução Do Espírito Santo Venha orar Se você precisa Trazer alguém Talvez você precisa Pegar na mão Do seu marido E vir aqui Talvez você precisa Pegar na mão Da sua esposa E vir aqui Venha para o altar Nesta manhã Senhor nós nos rendemos A ti A tua presença Que é real E nós no entendimento Da tua palavra Sobre os cinco ministérios Ministério do apóstolo O Senhor foi enviado O Senhor não foi enviado Para tentar alguma coisa O Senhor não morreu Na cruz Para tentar alguma coisa O Senhor não veio Estabelecer uma religião Entre outras religiões Para que as pessoas Tivessem alguma opção E decidissem Não O Senhor veio Estabelecer o teu reino E nós estamos te pedindo O Senhor Que foi enviado Pelo Pai Manifeste entre nós Espírito Santo Enviado por Deus Pai E veio habitar em nós Manifesta-te entre nós Manifesta em nós E Senhor Aqueles que estão Presos Escravizados Que haja uma operação Do Senhor De libertação De cura De transformação De mudança da mente Senhor De despertamento Em todos nós Em nome do Senhor Jesus Eu convido você Que está sentado A ficar de pé E orar com alguém Ao seu lado Talvez essa pessoa Ao seu lado Precise de uma oração Libere a sua voz Seja enviado do Senhor E ore por ele Ore por ela Senhor Eu estou declarando Em teu nome O agir Livre do teu Espírito Santo Nesta manhã Para a glória do Senhor Senhor Nós não precisamos De nada que toque A nossa alma Mas nós já sabemos Que o Senhor Vai mexer com a nossa alma Com as nossas emoções Senhor Nós não precisamos Que o Senhor Faça uma operação Milagrosa Nas nossas finanças Mas sabemos Que o Senhor Vai mexer em todas As áreas físicas Materiais Da nossa vida Senhor Nós sabemos Que o Senhor Quer mexer Nosso Espírito Em prioridade Então nós nos rendemos A ti Nesta manhã Eu oro pelo meu irmão Eu oro pela minha irmã Oramos pelos visitantes Oramos por aqueles Que estão Senhor Na internet Vendo todas as coisas Nós colocamos Nossas vidas Diante do Senhor Nós te bendizemos Nós te louvamos Nós te agradecemos Senhor Nós te glorificamos Nesta manhã Espírito Santo De Deus Amém Amém